Atividades alusivas ao Dia Mundial do Meio Ambiente seguem em Pato Branco. A programação que teve início com a coleta de lixo eletrônico teve ontem mais uma atividade. A Semana Mundial do Meio Ambiente vem sendo comemorada há muitos anos. Nesse ano o tema é restauração de ecossistemas e nada mais importante do que nós fazermos a nossa parte, o nosso dever de casa. Por isso, nós promovemos diversas ações no decorrer da semana, entretanto, fechadas ao grande público, tendo em vista a pandemia da Covid-19. A Semana Alusiva ao Meio Ambiente conta com parcerias aqui em Pato Branco. Na atividade de ontem à tarde, os profissionais da Secretaria do Meio Ambiente e a equipe da UAB, Universidade Aberta do Brasil, fizeram plantio de árvores. São 150 mudas plantadas no dia de hoje, 80, e amanhã teremos as demais. A escolha do local se deu por ficar no entorno do Parque Estadual Vitória e Piaça, que é uma unidade de conservação de proteção integral. Então, nos últimos dias, nós fizemos a restauração e recuperação deste lago, que serve de apoio aos lagos do Parque do Alvorecer, e por isso a necessidade de, em torno desse lago, receber árvores. A secretária conta o que levou a escolher o local de plantio de árvores nesta semana e quais árvores nativas foram inseridas no meio ambiente. Nós escolhemos quatro espécies, duas delas frutíferas nativas, que são cereja e pitanga, e mais duas não frutíferas, que são a branquilha e a soita-cavalo.